Eu tava navegando aí pela internet e começou um zum 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 de um preconceito com a Pabllo Vittar. E aí ficaram algumas perguntas que estavam dizendo Será que a Pabllo Vittar é uma má influência para as crianças e jovens? O que vocês acham? Senta aí, vamos conversar. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Nunes e você está no Dialoguei. Aproveita, vai logo dando uma dedada gostosa no like e salvando o link pra estar compartilhando com os 67 grupos de WhatsApp. Gente, não é que eu tava aí navegando na internet e eu me deparei com um vídeo que me incomodou um pouco. No vídeo, a pessoa alertava um pouco a preocupação do que o sucesso da Pabllo Vittar poderia trazer de má influências para as crianças e os jovens. Citava lá no vídeo que mesmo uma criança heterossexual poderia ter por esse viés de admiração, querer imitar a Pabllo, acreditar que a Pabllo seria uma mulher, como é que os pais, enfim. Não vou me decorrer aqui porque eu nem consegui assistir o vídeo inteiro que já me deu aquela pulseira e corri aqui pra poder falar com vocês. Antes de qualquer coisa e de eu dar a minha opinião sobre essa questão de influências, vamos voltar um pouco atrás e pensar um pouco mais sobre essa problematização. Veja só aqui comigo. É engraçado quando surgem efeitos do mundo diverso e do mundo à parte das nossas casas, como surgem tantos especialistas e psicopedagogos preocupados com a formação das nossas crianças. Eu digo isso porque parece que a gente, antes de discutir o assunto, a gente esquece de um pequeno detalhe que o maior responsável pela formação dessas crianças são dos seus pais, sejam eles genitores ou não. E eu percebo que é uma diferença muito grande, né? Existem pais que criam e pais que educam. Eu acho que pais que criam são aqueles pais que se preocupam em dar a melhor educação, terceirizam seus filhos no máximo de ocupação lá fora, no taquidô, no futebol, na escola, no inglês, e tenta dar o seu melhor. E os pais que educam são aqueles que exercem maior paciência e acompanham de perto e abrem o diálogo com seus filhos para viver no mundo. Eu tendo, não julgando os pais criadores nem os pais educadores, mas é importante que a gente faça essa diferença para que eu dê minha opinião sobre a influência da Pabllo, é de que considerando os pais no geral, a gente, eu chamo para a seguinte reflexão. Pensa só comigo. Se eu procrio ou adoto, ou eu resolvo formar um outro ser humano neste mundo de meu Deus, eu consigo considerar neste mundo diversidade de vegetais, plantas, minerais, de diversas geografias, climas, classes sociais, e tenho uma dificuldade enorme em aceitar uma coisa que é a mais óbvia, a diversidade humana. Pais, vocês têm que estar preparados para começar a falar, a preparar os seus filhos a entender que cada indivíduo é um, é indivíduo. E tentar tirar esses estigmas de padrões. Pronto. Uma vez esclarecida a questão das influências, é muito interessante como num padrão conservador, as pessoas tentam bloquear qualquer tipo de conversa que a gente fale sob diversidade de gênero, sexualidade, algo que é tão importante na nossa constituição enquanto indivíduo. Dentro dessa opressão, achar que exista um vírus espalhado no ar, uma insegurança social, onde só os fatores externos podem estar influenciando, interferindo nos seus planos de formação da sua criança. Ah, Adriana, mas tá ficando complicado. Não, não é tão complicado assim de imaginar, não. Porque se você é uma pessoa preparada para lidar com o diferente, você vai ver com maior clareza que o sucesso da Pablo Vittar é algo muito mais a ser celebrado do que a gente tá levantando ou problematizando essa questão. A gente tá falando de um menino nordestino, pobre, afeminado, que sofreu cargas e cargas de preconceitos, que cresceu ouvindo ou apontando o dedo para ele, dizendo para ele não acreditar nos seus sonhos. Que se ele não engrossasse a voz, não criasse jeito de homem, ele não ia se destacar ou ter sucesso na sociedade. E aí, vejam só, esse menino, ele encontra forças para que não ceda a todas essas pressões, luta contra tudo isso, acredita no seu sonho e consegue atingir um marco de sucesso antes nunca ocupado. Eu tenho 41 anos de idade. Se você conversasse comigo na minha adolescência, nos meados dos anos, fim dos anos 80, anos 90, eu jamais poderia acreditar ou sequer imaginar um posto tão colocado de sucesso como o da Pablo Vittar. E acho que nem entra aqui a questão de se falar ou o Pablo, a Pablo, se é a questão de discussão de gênero. A gente está falando de num ato político desse sucesso. De antes, figuras que eram marginalizadas, poder mostrar que são capazes de exercer talentos, profissionalismo e de muita luta. Porque vocês podem ter certeza que o sucesso dele ou dela não foi da noite para o dia. Então nós, LGBTs, simpatizantes da causa, temos mais é que comemorar. Porque independente de você gostar ou não da música dela, que eu acho incrível, você não gostar da voz, você tecer críticas contra a qualidade do seu trabalho artístico, tudo bem, isso é opinião. Mas a gente deve celebrar e comemorar esse ato político, dessa quebra de paradigma, dela está abrindo caminhos para que essa diversidade seja mais respeitada, tenha mais tolerância e possa ensinar aos seus filhos a ter respeito. Então se a gente for entrar na Seara, muito embora eu ache que influências são coisas que você, pais e educadores, devem se preocupar dentro de casa, a Pablo traz um sinal de vitória e boas influências para que seu filho tenha mais empatia e entenda esse mundo, como ele funciona. E a você, Pablo, se você um dia, por acaso, vir assistir esse vídeo, o meu muito obrigado por você ter aberto esse caminho. Eu me emociono de verdade quando eu escuto suas entrevistas e vejo todo o seu sucesso. O sucesso de Pablo Vittar está apenas só começando e abrindo para uma Seara de muita gente talentosa e a gente começar a mudar esse cenário e tentar tirar o Brasil desse cenário de país homofóbico, de crimes de lesbofobia, transfobia e toda essa criminalidade contra os gays. Por isso, curta, dança, ouça Pablo Vittar com seus filhos em casa e abra um diálogo com eles porque não vai ser nenhum bichinho que vai arrancar e nenhum comunistinha comendo criancinhas. Fica tranquilo, muito obrigado. Ah, não pude esquecer, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já somos 10 mil no Instagram, me segue lá, Instagram, Twitter, outras redes sociais, Dialoguei.br Beijo e vamos ser vadia todo dia na sua cara. Próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho